Bom dia, se for bom dia, boa tarde, se for boa tarde, boa noite, se for boa noite. Estamos mais uma vez aqui na... Ah, já sabe, né? Texas Game Barbershop, pai. Tava com saudade? Tava com saudade dela. Eu também tava com saudade. Faz tempo que a gente não... Faz tempo que eu não vim aqui fazer o cabelo. O Guto até me vaiou hoje. Eu disse, que cabelo disse ele. Me senti com um bule. Mas nós tamo aqui de novo, né? Mas é que tu vendeu o teu, né? É, na verdade é a crise financeira, né, meu? Toda essa situação que o Brasil tá passando, né? Cada um vende aquilo que tem. Eu nunca tive, né? Eu vou começar a vender carne daqui a pouco, pessoal. Carne tá cara, né? Esponjosa. Meu, a gente tá aqui no cantinho hoje da Barber, que vocês não conheciam ainda, né? Então... Pico novo dentro da Barber. Meu, já chegou aqui, né? Te inscreve no canal. Te inscreveu? Esses dias eu vi um negócio que eu fiquei chateado, meu. Tinha tantos inscritos. E aí depois do vídeo, não tinha mais... Perdi o mosquito. É porque as pessoas... Ah, não se lembra que se inscreveram. Banda, eu lê ali, ó. A pessoa vai se inscrever e se inscreve. É. Tem que olhar ali, inscrito. Às vezes acontece, né? A gente se atrapalhar ali. Banda, se inscreve no canal, dá o likezinho pra nós aí, que a gente tá precisando. Assiste todo o vídeo, chama a tua tia, a tua vó, aquela, a vizinha fofoqueira também. Ativa o sininho pra saber que toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Então ativa o sininho aí, marca o meu anelzinho pra nós aí, que nós estamos precisando, né? Estamos precisando. E hoje estamos com ele, o irmão da Bárbara Labris. O meu cunhado. O cara que brilha na CDJ, Bruno Labris. Bruno Labris. Isso aí. É um prazer ter que ter com vocês. Bruno, conta pra nós, hein, meu. Te apresento um pouquinho pra nós. Fala quem é tu, onde é que tu vem, quantos anos tu tem. Meu nome é Bruno Labris, tenho 29 anos, quase 30 aí. E entrei na área, assim, foi meio que por susto, assim, né? Sou natural do interior, vim morar em Porto Alegre faz uns seis anos, mais ou menos. Que é da onde? Sou de Itacoari, natural de Itacoari. E vim morar pra cá. E acabei conhecendo, assim, ramo de... ramo não. Acabei entrando, conhecendo as festas. Mas é ramo, nós somos profissional, pai. Isso aí, eu posso assinar até carteira agora, né? Eu falo isso. Bateu nessa técnica. O Evandro vai assinar até carteira também. Isso aí. Se tu tocar pra mim, eu assento a carteira. É, piadinha velha do Evandro! Faz um ano que eu toco, fez, acabou de, completei, faz dia 25 de novembro um ano. E é um prazer, uma satisfação sempre, né? Poder estar lidando com isso, poder estar lidando com o público e interagindo. Enfim, é uma coisa muito importante. A interação, tudo, o público, né? A gente tinha que tu troca a cada sete. É, é uma coisa... a gente fala, a gente costuma... Eu, antes de entrar nessa área, eu ouvia sempre dizer que isso é uma cachaça, né? Doente de amor, vou correr remédio na vida noturna. E eu... Nós vendemos todo final de semana, né? E, realmente, é muito bom. Então, não era uma coisa, não era um sonho, entendeu? Tipo, sim, bah, sonhava, podia ser DJ. Aconteceu, por exemplo, de... As coisas foram acontecendo aos poucos, né? Em 2012, eu fiz um curso básico pra aprender a ligar o CDJ. E... Passou. Terminei o curso e tal. Fui pra casa e aquela ideia ficou guardada. Era uma coisa que tinha, assim, guardei, né? Pra te procurar o curso, né? Tu tem que ter já algum interesse nisso. E... Passou. Aí, acabei voltando pro interior. Quando eu vim pra cá, pra Porto, tipo, a gente acaba conhecendo muitas pessoas, né? Fazendo muitas amizades. Isso é o principal da música. A gente falou isso lá no meu primeiro Army Up, né? Como a gente conhece as pessoas... A gente tá indo nas festas, a gente falou isso agora há pouco aqui nos bastidores, né? A gente tá falando justamente sobre as... Como a gente conhece as pessoas, a gente tá sempre no meio do rolê. E o Bruno é um cara, é um DJ que ele tá sempre envolvido no meio do público, sempre no meio da massa. O Bruno é povão mesmo, né? Então tá... Mas é o... Eu acho que o mais legal da música Trunk é exatamente essa interação e... de tudo que é classe social, de um cara... O cara vai pra festa... Não tem, está na festa todo mundo igual, mano. Todo mundo igual. Os dois e fiquem um pouquinho pior, os dois e fiquem um pouquinho melhor. Eu acho que o príncipe de tudo a gente tem que ter a consciência, principalmente pra quem é o profissional dessa área, que tu precisa te doar 100% nisso. Porque quando a pessoa te contrata Pra te ir pra essa festa Tu é atração As pessoas vão ali pra te ouvir Pra te ver Então nada mais importante Do que além de tu prestar o teu papel Como profissional na área técnica Tocando, é interagir com as pessoas As pessoas vão ali pra te ver Então não tem por que tu não fazer isso Sabe? Se engajar com tudo, se engajar com a festa, com a temática Com as pessoas, enfim, chegar ali na festa E realmente vestir a camisa com aquilo ali Naquele momento tu está sendo pago Pra isso O DJ é um artista Música é arte A festa é um espetáculo e o DJ é um artista Há pouco tempo o Bruno tocou numa festa Se não me engano foi lá na Barca Que veio alguém de fora Não me lembro quem foi o DJ Que eu acho que era uma drag Posso estar errado? Sim, sim Foi um força de gente Na vertente Força de DJs, melhor dizendo Na vertente justamente do Do Eletro Do Tribal, né? Tribal E a galera se puxou Acho que a Thay Pires também tocou, né? Nessa festa Eu tive o prazer de tocar com a Thay Numa festa em Santa Catarina Ela é uma baita de uma artista, né? E ela foi principalmente Uma das minhas inspirações No quesito apresentação Porque foi ali que eu descobri Uma parte da área de DJ Que eu estava fazendo e não sabia Que aquilo tinha um nome Que é Eu me enquadro na parte De ser um DJ performer Ter uma performance no palco Além de tudo Interagir Não só Nas picapes com a música Mas interagir com as pessoas Dançando Fazendo de tudo Enfim Eu acho que é o momento Que tu tem pra se divertir Pra te curtir aquilo que tu faz Uhul! Entendeu? E nada mais justo Tu curtir da forma que tu mais gosta Da forma que aquilo mais Que aquilo se apresenta De uma melhor forma pra ti Que é dançando Curtindo, interagindo Claro que são perfis diferentes Pra cada profissional Mas eu percebi Que aquilo ali Era o que eu fazia E o que eu queria fazer Pro resto da vida Ou durante o tempo Que durasse a profissão Foi um caminho natural Natural Aconteceu Brilhou Isso Foi uma coisa que eu disse Assim Quando Na primeira aula que eu fiz Na primeira aula que eu tive Quando eu fiz o curso Eu falei assim Eu quero ser lá em cima O que eu sou Lá embaixo no palco Enquanto os DJs estão tocando Eu quero dançar Eu quero interagir Eu não quero só tocar Sim E tu fez o curso com o Segredo Com o Segredo Aham O Segredo Tá nos dever Tá nos dever Tá no marketing Tá mais que na hora Falei pra ti, né? Tu vai sentar aqui E disse, Carme Já me dei até um negócio na barriga Eu me dei um negócio na barriga Mas é X Inchaço no nome disso É cerveja, né? E ele soube me direcionar Muito bem O que eu queria Na verdade ele teve uma visão Como professor Enfim, como tudo Ele enxergou em mim O potencial que eu poderia desenvolver Durante o curso E realmente Foi uma pressão Cada aula Meu Deus Cada aula era um Nossa, era um Mas isso é legal Mas isso é legal porque Às vezes Que nem tu Tu falou assim Que tu Tu veio do nada E começou a gostar de música eletrônica Ah, vou fazer um curso Então Tu não tinha assim Na tua cabeça Que nem o Marcelo Tipo, aquele sonho De ser de gay Não Então tu foi descobrindo E ele foi te orientando Foi Na verdade Na verdade Essa profissão Ela foi Ela Como eu vou dizer assim Ela despertou Ela florou Entendeu? Ah, agora eu entendi E além de tudo isso Principalmente uma das coisas Que me motivaram A entrar nesse ramo É utilizar esse meio de comunicação Que é o meio de comunicação Seu DJ Pra trabalhar diversos pontos Que hoje em dia São muito bem trabalhados E que precisam ser cada vez mais Que é a diversidade de gêneros A diversidade de sexualidade Enfim, todo esse aspecto E eu acho que nesse momento Foi o momento em que casou Toda a questão Daquilo que eu gostava Daquilo que eu via Nas festas E daquilo que eu Que despertou a vontade Em oferecer pras pessoas Entendeu? Então Eu trabalho com todos os gêneros Né? Pra todos os gêneros Toco em festa hétero Toco em festa alternativa Toco pra todos os públicos Não tem Alguém enxergou no espelho hoje aí A gente falou semana passada aí Pra ficar de olho nos espelhos Hoje não tem muito espelho, né? Na verdade tem Acho que tem espelho De cara aqui Na cara do gol A gente escondeu Hoje tá todo mundo escondido Agora tu viu as costas do Guto Passando na pedra Viu o lobo do Guto O Guto tá escondido Em meio time de hoje Mas vamos pro conversãozinho A gente já volta, hein? Fica ligado com o Nasa aí O Guto tá escondido 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 com o Nasa aí Estamos de volta! Estamos de volta! Mano, vamos voltar ao que interessa, né? Tuas influências, assim Quais são as tuas influências Pra montar o teu set, assim? Cara, assim, ó Tento fazer uma associação Depende do gênero, né? Mas, por exemplo, assim Quando eu tô tocando o Electro House A gente enfrenta um grande problema Que hoje não se encontram mais Produções atuais desse gênero Não existe Os DJs que tocam isso Os produtores que produziam isso Eles migraram pra outras áreas Até porque a música é uma coisa que vai De tempo em tempo Trocando as influências Vai gerando subvertentes, né? Exatamente Vertentes, subvertentes, enfim Então eu trabalho muito com uns mashups, né? Que são... Não, eu procuro mashups Procuro de outros De quem produz Ainda não produzo, né? Tô, tá no plano de começar a produzir Fazer o curso e tal Mas eu tento trazer um pouco Familiarizar um pouco do pop De músicas pop Ou de músicas que estão, assim Do momento Estouradas É, estouradas Ou aqueles hits Que a pessoa ouve e chama Mesclado com produções Mais antigas De produtores De DJs E influências Que a gente tem aí Que a gente conhece bastante Ou seja Coloca A música pop Com o refrão De uma música De Electro House Muito conhecida E isso funciona muito na pista Essa brincada, né? Essa brincada, exatamente Faz com que a coisa Se torne mais simples E no mesmo momento Mais atraente Tá, mas então Conta pra mim, assim Qual é o estilo Que o lábios toca? Ele flutua entre O que? O Electro House E o Tribal O Electro House E o Tribal Duas vertentes do House, né? Mas eu consigo direcionar Exatamente Para o tipo de Festa Que me chamam pra tocar Entendeu? Boa Eu tenho essas duas vertentes Eu consigo trabalhar bem Entre elas De início Eu tocava só A Electro House Mas Para o público LGBT Que curte Que tem um nicho Muito grande de festa Eu sentia que Aquele estilo No momento Não estava oferecendo Exatamente o que eles buscavam Eu acabava entrando Com algo diferente E às vezes O diferente choca, né? Eles gostam Enfim Mas Uma coisa que eu percebi muito É que o Electro House Ele teve O seu momento E o seu momento Mais latente Aqui no Rio Grande do Sul Tá louco? Em outros estados Ele não fluiu Com tanta facilidade Como em anos anteriores Que a gente viveu Os anos Que foram maravilhosos 2014 2015 Até 2016 A festa As festas Irem especificamente Para um gênero Viraram nichos Tu sabe que Se for na festa tal Vai tocar só isso Restritos Não tem mais O festival Na verdade É bom ter essa variação O público vai lá Tu vai curtir de tudo E aquilo que eu falo Falei no meu army up Falo sempre Mano, tu vai lá Curtir a festa Eu toco Base House Daí eu tocando Base House Lá Pra fazer café pra mim Porque tu gosta Do som do Bruno E ao contrário também Mano, curte Aproveita Festa Cara, a gente tem que Pôr na cabeça Que festa é o momento Pra gente curtir Pra gente interagir Pra gente estar lá E prestigiar Agora, por exemplo Assim No momento em que Determinado DJ De determinado gênero Está tocando E tu não gosta Cara, existem milhões De coisas pra fazer Na festa Vai conversar Conhecer outras pessoas Entendeu? Tipo, cada um Acho que a gente tem que entender Que a gente precisa diversificar Justamente A gente precisa agradar Todo mundo E daqui a pouco Na festa também Você deu preconceito Sem preconceito nenhum, cara E daqui a pouco Na festa Tá lá Toca um DJ Que tu nunca viu tocar Num estilo que tu Nem sabia que existia Nem sabia que existia Exatamente Por que fazer cara de nojo, mano? Mano, não é o Não é o seu contato Por que eu vou fazer cara de nojo? É, a partir do Por exemplo, assim E a gente vê Isso acontecer muito Entre profissionais da área Sabe? E eu acho que as pessoas Não têm a empatia Pelo próximo De poder entender Que no mesmo momento Que eles estiverem tocando Outras pessoas Podem estar fazendo A mesma coisa Exatamente Esse julgamento É uma coisa Que eu acho Que não precisava existir Eu principalmente Acho que é o que Está surgindo a cena Se liberta É o julgamento De profissionais Com profissionais Cara, aprende A fazer o teu trabalho Faz com maestria Com amor Vai lá, apresenta E aprende a curtir O trabalho dos outros Mano Se eu curtir O tramo do Bruno Eu não estou deixando De perder o meu espaço Eu estou só Apoiando o meu brother Entendeu? Apoia o tramo Do teu irmão Ele está lá Olha para ele Curte, divulga Comenta Compartilha o sete dele Ah, mas não é Compartilha Qual é o problema De compartilhar, mano? Disseminar cultura Disseminar música É felicidade Música é isso Música é cultura, cara É isso aí Outra coisa Vou fazer um parênteses Que é uma das coisas Que mais me incomoda É quando eu ouço Alguém falar Ah, isso aí Essa música é ruim Ah, essa música é boa Essa música é ruim Cara, quem somos nós Para ter parâmetro Para medir o que é bom ou ruim Exatamente Uma influência cultural Vai fazer com que Aquele estilo Que aquela pessoa Goste em determinado momento Por toda a bagagem Que ela carrega Então, quem somos nós Para poder julgar O que é bom ou ruim Sabe o que é bom para mim Pode ser ruim Para alguém lá na China Exatamente Deixa eu te fazer uma pergunta, mano O que é que o Bruno gosta Aí sim De ter no pendrive do carro O que é que tu curte Cara, tem estilos variados Gosto de tudo De tudo Até porque Quando tu trabalha com algo Por exemplo, assim Quem trabalha com isso Vai me entender A partir do momento Que tu lida isso Como profissional Aquilo ali não se torna Mais só entretenimento Entendeu? Então tu tá focado Às vezes, por exemplo, assim Eu trabalho Tenho outro emprego também E nos momentos que eu tenho Que eu posso Fazer minha pesquisa Eu tô focado naquilo ali Então quando eu tô indo de casa Do trabalho pra casa Eu ouço diversas coisas Principalmente Eu ouço muito as rádios Porque são nas rádios Que tu consegue ouvir Aquilo que o povo gosta Aquilo que tá no... E pra mim é importante Tá atualizado Entendeu? Principalmente porque Eu tenho que buscar referências A gente tem que saber Pesquisar Estudo Pesquisar Estudo Estudo Pode começar a ser besteira Mas é isso Não, é isso aí mesmo Na verdade o Bruno Cai também naquela vala Que a maioria da galera Que senta aqui Com a gente Pô, eu escudo de tudo Entendeu? Só O Sol Camp Fiquei só escutando Música eletrônica 100% É, ele gosta pra caramba Ele se passa Calma, ele gosta de prog Como eu lembro Pra dar uma baixada Ele gosta de prog Imagina pra ficar Né? E conta pra nós Bruno O que que o Bruno Escuta de influência Pra montar o set do Labris Tem alguns DJs específicos Tem vários, cara Assim, ó São DJs Que se eu for citar agora Eu vou fazer uma releitura De caras lá da antiga Porque a gente não tem Entendeu? E principalmente assim São DJs que hoje Às vezes nem estão mais tocando Mas por exemplo Eu ouço aquele som Que há quatro anos atrás lançaram E naquele momento não gostaram Eu tento olhar Com um olhar Assim pra ver se vai agradar as pessoas Porque o gosto muda Né? As pessoas aprendem a gostar E é boas vezes Os caras pegaram no meio do set E o cara trazer uma trackzinha Assim Que era antiga É? Tá fazendo Que demais Sabe? Uma coisa que eu tava pensando Ainda essa semana Tipo Onde é que tá a BTS Onde é que tá a DJ Deró Cara Fim dos anos 90 DJ Deró O cara Exploradaço Em tudo Didi da Agostina Didi da Agostina Ainda tá Nas mídias e tal Mas Até ano passado Eu tinha uma trackzinha dele Que é do Dazo Uma pancada, mano E daí eu quero ir numa festa Escutar um som Que tu escutava No início dos anos 2000 Que o cara ressuscitou E falou Ah, é muito massa Vamos falar daqui a pouquinho O tempo que ele ia na Croco Na Croco Na Nel Antes, fim de século Vai, só dá sentido Ah, e sobre as referências Tem várias, assim Mas, por exemplo, assim Clássicos Steve Aok David Guetta Essas coisas assim Que a gente vai Pesquisando E como a gente diz Na minha metodologia de pesquisa Eu consigo fazer uma barredura Bem assim Bem completa Porque eu consigo buscar Referências de outras E tu tem alguma track Por exemplo, assim Que aquela track Pra ti é marcante Tu sempre coloca No teu sets Ou, tipo É aquela track Que te marcou No momento lá Cara, cada set Eu posso te dizer Que tem a minha assinatura Aquela track Que eu me identifico Assim, sabe Eu acho que Principalmente assim Eu, particularmente Só toco Aquilo que eu realmente gosto Eu boto na minha cabeça Por exemplo assim Tu ouve Tu personalidade mesmo Do set Exatamente Faça aquela seleção De 60 músicas Que eu digo Nossa, 60 músicas legais Eu coloco elas a tocar ali Cara, eu fico sentado no sofá Pode parecer uma besteira Fico sentado no sofá Se aquela track Me der vontade De levantar no sofá Pra dançar Pra curtir Me embalar Cara, essa vai Entendeu? E aí o negócio Vai afunilando 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 Vai chegando um momento Lá Cara, o que que eu faço Assim, ó Tu vai tocar Assim, ó Tu sabe Que entra Digamos assim 20 tracks E tu tá com 25 Cara, tu não tem o que fazer Daqui a pouco Tu tá querendo apelar Pra um sorteio Por exemplo assim Eu vejo que O que que acontece De muita gente Tocar a mesma coisa Nas festas Tipo assim O cara vai lá No beatport Vem as top 10 Daquele estilo Que ele toca E põe a tocar Cara, isso não existe Velho Não existe Sabe? O que te diferencia Dos demais É exatamente Impor a tua personalidade Naquilo que tu toca Isso que é massa Do cara ser dinheiro O cara poder Jogar com isso aí É, e eu vou dizer Que eu tenho Eu não digo Que é um diferencial Mas é uma característica minha Que é tocar um estilo Que 90% dos DJs Que tocavam isso Desistiram Porque não tem mais Entendeu? Ou porque foram Perdendo espaço Cara, e eu acho Que assim O espaço é o que tu cria Exatamente Entendeu? Que é o negócio Que eu falei pra ti Tem panela Abra até outra panela Joga pra dentro Ah, mas isso que cria Cara Eu só tenho arroz ali As áreas Eu sou o Sazô Pai Foi, já era Eu te digo Não tem Eu acho que não Eu acho que Os nossos sonhos Eles são de acordo Com a nossa capacidade De acordo Com o nosso esforço Entendeu? Eu toco Até hoje Em festa Eu toco em rave Às vezes Entendeu? Cara, às vezes não é O estilo Ah, não tem espaço Pô, conversa com os produtores Vai lá Mostra teu trabalho Mostra teu engajamento Com a festa Mostra que as pessoas Te seguem Entendeu? Isso é importante E não é Só porque as pessoas Te seguem É porque tu oferece Algo que elas gostam É porque elas olham pra ti E te identificam Como uma pessoa Ou com algo que elas gostam Pronto É simples Tu acaba na verdade Atraindo, né? Atraindo o produtor Porque realmente Tu tem algo A Um diferencial Pra aquela festa A gente já conversou N vezes, né? E o quanto Ele é merecedor Do Seja do sucesso Ou seja Dessa agenda toda Que ele vem trabalhando Falando em agenda Já vão me emendar Então Conta pra nós rapidinho Uma festa que te marcou Nesse um ano Desde que tu começou a tocar E depois passa tua agenda Pra nós Meu aniversário no passado Mentira Eu acho que seria Seria Não tem como não fazer A referência Da minha estreia, né? Cara A primeira vez que eu subi No palco pra tocar Foi no Green Park Foi um presente Que eu tive Do meu professor Que foi fantástico E foi o Green Park Então passa pra nós agora A tua agenda, onde é que tu vai tocar nos próximos dias Dia 14 Eu toco na Tribal Sessions Que vai ser no After Bar Que vai vir um DJ de Floripa junto Tocar com a gente Depois no dia 21 No outro final de semana Eu toco na Lux Club É uma festa com um novo conceito Que também é Tribal E no dia 22 É a mesma festa, só que no After da festa Também eu vou estar no Line pra tocar E dia 28 Eu vou tocar em Floripa Segunda vez que eu to indo fora do estado Boa, boa, boa Mas tu tocou com o Liz, né? Foi isso ou não? Sim, fizemos uma conexão A festa nos chamou eu e ele pra tocar A gelo da aça, velho Gelo da um pronto aí Bastante data Negócio menos de um ano, um ano e pouquinho Tá tocando O Bruno já teve no interior também tocando, né? Teve uma coisa como recentemente, né? Já fui pra Santa Cruz do Sul Já fui pra Santa Maria, São Leopoldo Algumas cidadinhas pra gente É massa Então é o seguinte, ó Bota, Bruno, fala tuas redes sociais pra nós O Evandro vai botar pra nós aqui na descrição do vídeo E bota, eu gosto tanto dele quanto bota aquele nomezinho Com coisa, é legal, ok? A página no Face Que é facebook.com Barra DJ Labris E tem o Insta também Que é arroba DJ Labris São essas vezes Atomente tá usando só Insta e Face Isso, Insta e Face São Cláudio tem também? Tenho também Barra DJ Labris São de Cláudio É, é tudo padrão, mano É, e lá nas redes sociais eu divulgo tudo As datas e vídeos também Das apresentações, tudo Lançamentos Inclusive os sets também no SoundCloud, né? Ah, bom É sempre bem A gente sempre coloca bastante conteúdo pras pessoas Tem bastante plays nos teus sets, né? Bastante Eu gostei Inclusive até uma coisa boa de lembrar Que há três meses atrás Eu gravei um podcast pro Chile Teve seis mil plays em um mês Caraca, mano Foi pra fora do país É um sensacional Primeiro internacional, velho Caraca, sentou na nossa cadeira Que legal, cara Que isso Eu quero ficar brincando Mas é uma parada É uma parada massa, velho Hoje em dia, nossa Pra alcançar em um mês Seis mil plays É uma coisa Muito grande É tanta gente tocando Que às vezes o cara Antigamente o cara falava Ah, seis mil Pô, seis mil, né? O cara tá com mil Hoje o cara tem que suar Pra conseguir seis mil Muita gente tocando Nossa, seis mil Muita coisa Pra um set Pra um set Que a gente fala regional Mil plays Já é uma coisa Difícil de se alcançar Sim Tá aqui Entendeu? Então, acho que Quem dirá seis mil, né? Nossa, é uma satisfação imensa Sim Sim Meu, já sabe, então Dá uma olhada na agenda de Seguri Segue ele aí Nas redes sociais Cola junto Tem festa agora No final do ano Você tá rateando aí, né? Estamos no final do ano Já estamos no mês de dezembro Que nem amigo sequer Que nem negócio Tudo que, né? Que o mundo capitalista Nos existe Pra gente gastar dinheirinho Mano Guarda o dinheirinho No teu bolso Vamos assistir aqui o Bruno tocar Eu vou tocar também no Natal Tem data pra caramba, hein? Então, assim, ó Dá pra escolher a vontade aí Que tem um monte de data Só colar junto E falar em colar junto, né? Vamos dizer o quê? Mano Ó, de estilo O Diogo só se ferra com a gente, né? Ele tá com um monte de novidade, mano Segue as redes aí Da de estilo Entra no Insta dos guris Chama ele no direct Eu tô sabendo que o pessoal Anda chamando ele direto, hein? Nós vamos querer comissão Essa semana O Insta dele não parava Era fotinho em cima de fotinho Só ele queria desfilar E tirar foto Ah, ele tira foto no meio da rua Com os caras quase atropelam ele Na frente da loja, ó O Diogo não é bem certo da cabeça Por isso que é nosso parceiro, né? Tá colado com a gente Então chama o guri das estilos E chama os guris O Bruno vai passar lá Pra pegar o look dele também Essa semana aí Então é o seguinte, mano Chama eles aí Chama a gente também Fica ligado com a gente Dá o like no vídeo Te inscreve no canal Quer ficar bonitinho pro fim do ano? Onde é que tu vem pra ficar bonitinho No fim do ano? Eu já falei que o Pitangui, velho Tá tudo certo Ah, mano Vou passar aqui no Guto Na Texas Ranger Barbershop Vou fazer barba, cabelo, bigode E graxa no sapato É isso aí Já marquei amanhã A ligação Agora pouco tocou o telefone Eu atendi aqui Fiz questão Já marquei pro Guto Amanhã às 7h30 da manhã Ele vai estar aqui O pessoal vai me fazer Eu nas sequências Às 9h30 Vou vir fazer também Barba, cabelo, bigode E graxa no sapato Vai ficar mais bonitinho ainda Que ainda tem estúdio de tatuagem Ah, tem E se tu precisar que a pessoa que esteja contigo fique mais bonita Aqui tem cerveja, cachaça e mais um monte de coisa Cachaça é top Eu também Mano, vem pra cá Chega aqui junto O pessoal não tá ligado Coloca pra nós aqui O Insta da Texas Tem roupa Tem cerveja Tem diversão Quando a gente tá gravando o pessoal Vem pra cá Tem fila de gente ali na frente Ali nos avanando Mano, é uma tietagem do caramba Cola junto, né Tô com o nosso parceiro Aqui do lado Aquele telefone que não para de tocar também Tu vem no Guto Corta o cabelo E vai comer um espetinho Aqui no lugar do Alemão Mas vamos passar ele agora Porque o telefone não para de tocar Por conta do Evandro hoje É a festa da firma Certo? É isso aí Fechou de fim de ano Fechou todas Fechou todas Bruno, satisfação Obrigadaço mesmo Prazerzão Eu falei com o Bruno No início da ideia do projeto A gente podia começar A estar sentado aqui Trocando essa ideia O Bruno se empolgou pra caramba A gente levou um certo tempo Pra poder gravar Graças a Deus A gente conseguiu sentar Gravamos aí Fechamos Espero que tenham gostado do programa Compartilhe o vídeo Compartilhe aí Pra me ajudar Ajuda o Bruno Com o trampo dele Ajuda o Evandro Que é o nosso diretor A Simone que tá brava ali atrás Que nós já estouramos o horário Certo? É isso aí, né? É isso aí É nós, mano Tá? Tamo junto Mais uma vez E é isso aí, gente Fica ligado Semana que vem Dezoito horas Quarta-feira Vídeo novo no canal Cog nós Tamo junto Gravando Foi meio fraco Ah, mas Eu vou matar o musquitinho Assim, ó Vou te matar 3, 2, 1 Com ele Tô Depois ele vai Depois ele vai É meu aniversário Fala dia 20 Vou tocar em toda a cena de dezembro Deixa eu só lembrar Que deu um branco Eu vou levar meus pendelés Vou tocar Deixa eu já no carro Pode ser Irmão Tá saindo comigo Na graça Quer sair daqui e eu botar meu pedrava no teu carro? Quer tocar? Quer sair daqui e tocar? Tá, agora vamos tirar o vídeo de rolar Ó Valeu, Guto Guto sempre dando apoio, né mano? Oi? É da Texas? O que que seria? Com Guto? Com Guto não tá Telefone é vários megavé Pra bater um rango ali Nos pechinhos do gato Voltou? Tá bombando aqui Nas mensagens no WhatsApp Sim Amanhã Pode marcar 7 e meia Guto já tá aqui Barba, cabelo, bigode Graça no sapato E depilação A depilação é com o Maurício Ó Ó, viu? Oi, podemos continuar metendo? Podemos continuar metendo